Olá, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais um segmento de Gente Memória. Temos música para terminar o ano de 2022. O Mátio Correia vai estar comigo para diferentes apresentações de conversas que ele teve durante 2022. Temos bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir vamos dar início ao programa Bom Dia. Só fique comigo aqui na Siri TV até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. E bem-vindos ao programa Gente Nossa de sábado, dia 31 de dezembro. Estamos preparados para o último programa do ano e também para a celebração do final de 2022. E dar início também ao ano de 2023. Espero que vocês também estão preparados para celebrar e dar início a um novo ano, onde vamos regressar 365 dias novamente com o 2023. Vamos iniciar o programa de Gente Nossa deste sábado com o Grupo de Amizade. O Grupo de Amizade que faz parte de um... Cantam os Reis neste segmento de Gente Memória. Vamos olhar para trás as diferentes atuações que eles têm feito em comemoração dos Reis e não só. Gente Memória. Gente Memória. São as tradições mais belas que eles têm feito em comemoração dos Reis e não só. São as tradições mais belas que eles têm feito em comemoração dos Reis e não só. São as tradições mais belas que eles têm feito em comemoração dos Reis e não só. São as tradições mais belas que eles têm feito em comemoração dos Reis e não só. Netal, 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 netal de amor e luz. Netal, 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 netal de Jesus. Já está na doce apresenta, neste momento exemplar. Já está na vossa presença, não me moveis em velar. Agora dá-nos licença, para os que puder estar. Agora dá-nos licença, para os que puder entrar. Netal, 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 netal de amor e luz. Netal, 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 netal de Jesus. As duas pessoas mais vagas, agravou, mas tem amor. As duas pessoas mais vagas, agravou, mas tem amor. Netal, 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 netal de amor e luz. Netal, 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 netal de Jesus. O negócio é de bem. Ainda é de bem. Agora dá-nos licença, é de bem. O negócio é de bem. Ainda é de bem. O negócio é de bem. Não, tem gente que acaba com ela O que se faz o que é vida O que é que está na roda A paz do mundo tem O que é que está na roda Que é chacinha, que é chacinha Que é chacinha, que é que tu é O que é que está na roda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.